O palco destas caçadas aos coelhos será a herdade das Cortes, situada próxima de Figueira de Cavaleiros, a cerca de 30 km da cidade de Beja. Vamos acompanhar um primeiro grupo de caçadores, caçam com budengos pequenos, médios e cães cruzados. Mal se soltam os cães, os coelhos ficam alerta. Tal como os caçadores colocados nas esperas, que pacientemente aguardam a passagem dos coelhos pelas seitas, com tentativa de voltar às covarias. Os cães começam a furar o mato, incentivados por uns caçadores, que no meio de um pão comanda a matilha coelheira. É que aí está a gente chapada. Apulente! Peraí! Peraí! Olha, olha, olha! Peraí! Peraí! Peraí para baixo! Peraí! 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 Dão-se as primeiras ladras e, com tiros certeiros, cobram-se os primeiros coelhos. Peraí! Peraí! Os cães não param de levantar coelhos e colocado na espera, o caçador não lhes perdoa. O caçador não lhes perdoa, o caçador não lhes perdoa. O caçador não lhes perdoa, o caçador não lhes perdoa, o caçador não lhes perdoa. O caçador não lhes perdoa. Alguns coelhos não conseguem escapar e são agarrados pelos cães. Agora acompanhamos outro grupo de caça, também na herdade das cortes, mas numa área de mato rasteiro. Pelo número de coelhos empiolados, a caçada não está a correr nada mal. O caçador não lhes perdoa, o caçador não lhes perdoa. O caçador não lhes perdoa, o caçador não lhes perdoa. Enquanto os cães trabalham lá mais à frente, pisam-se alguns matos nas panças de fazer sair os coelhos. Os cães não param. E aí, aí, aí! O que é isso? Há que estar sempre preparado, pois os coelhos rapidamente iniciam a sua fuga a grande velocidade em direção à covarias, não dando qualquer hipótese aos cães. O que é isso? O que é isso? Nas esperas, também se vão cobrando mais alguns coelhos. Por vezes os tiros são menos certeiros, mas os cães vão resolver o assunto. Trabalham bem e não há coelho ferido que escape. Estão subindo minha frente e cima. F F F A Vamos lá! Deixa o que chega lá, oi! Aqui! I! I! Aí, daí, aí! Linda! Tá caudando! I! I! Lá! Lá! Aí! Obrigado.